Agora, eu quero só falar uma coisa com relação ao material que você vai utilizar pra fazer a pintura de agulha. Eu fiz a pintura de agulha na minha jaqueta jeans, aliás, eu podia ter pego, né? Ela tá lá na sala. Ela tá na minha sacola jeans. Obrigada, Paty. Aí, eu quero mostrar pra vocês que eu fiz a pintura de agulha com a linha Perlé, ok? E é possível ser feito também. E, como eu estava com outro tecido, que é a minha camisa jeans, eu quero mostrar pra vocês também. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar bastante, pra que você tenha ciência de que, às vezes, as coisas acontecem, quando você separa o material, já separa ele todinho que você vai utilizar. Aqui, eu tenho uma cartela de cores do tom vermelho, que é um pouco difícil até de você montar essa cor, né? Então, essa aqui é a linha Moline, da Ancor, da Quartz Corrente, ok? Então, assim, essas duas cores aqui, a 46 e a 47, são as cores mais comuns que nós encontramos da Quartz Corrente, né? E eu fui na cartela de cores e fui puxar um degradê, né? Porque o que que faz a pintura de agulha? Ela faz com que o seu trabalho chegue bem próximo a uma realidade, né? Então, nesse exemplo que eu já fiz com esse tom, ó, vou voltar aqui pra você ver, eu usei os quatro tons de vermelho, que foi do 1098, você vê aqui, faz assim, poxa vida, não tem uma sequência, né? 1098, 046, 9046 e o 047. Agora, eu vou mostrar o avesso dessa pétala, dessa florzinha que eu já fiz, com os tons, eu estava falando das linhas, né? Então, você, tome sempre o cuidado de separar já a sua linha pro seu trabalho, pro seu projeto, porque pode acontecer, como eu estava aqui separando algumas linhas, e aí, de partida, de uma pra outra, pode ocorrer isto que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma meada, também da mesma marca, que ela é 302, certo? E essa daqui também é 302. Talvez, no vídeo, não dê o efeito que eu estou vendo aqui, essa aqui também é 302. O que que acontece? Existe aqui, nós estamos vendo aqui, Patrícia também está vendo, dá pra ver aqui no vídeo, a diferença, sendo a mesma numeração, a diferença dos três tons, parece três tons, mas não é. É a mesma numeração, e o que que acontece? Isso é partida, né? Então, quando você for separar um trabalho, então, você utiliza só esse daqui. Você guarda o outro, né? Você vai utilizar um das cores, por isso que eu estou aconselhando você já deixar separadinho aqui, eu já deixei tudo separadinho, pra que a gente possa concluir o trabalho. E assim, é um trabalho pequeno, né? Quando a gente fala de pintura de agulha, a gente não... Como a gente vai trabalhar com um fio, Se nós fizermos trabalhos muito grandes com a pintura de agulha, leva-se muito tempo. Então, pra dar uma realidade, você faça sempre uma opção de fazer trabalhos menores, ok? Essa florzinha aqui, ela não passa de... Ó, ela tem, ó, no início aqui, ao final de comprimento, tem cinco centímetros e três, cinco. De largura, com as folhas aqui, ela vai ter quatro e meio, mais ou menos, cinco, quase cinco centímetros também. Entendeu? Então, são trabalhos pequenos, delicados, porque vamos utilizar um fio da Moline. Então, o que que eu vou fazer aqui na... pra poder bordar? Então, a gente primeiro precisa preparar o nosso bordado, né? Então, é uma pétala, como se fosse a pétala de uma flor, né? Eu fiz um pouco mais comprido pra você ter uma melhor visão, certo? E eu vou dividir isso aqui. Como eu estou usando quatro tons da família do vermelho, né? Do 46, eu vou fazer, então, o degradê dessa pétala. Então, eu vou aqui, primeiro eu vou dividir as linhas aqui, centrais, pra que eu tenha... Eu tenho que dar uma realidade, como eu dei aqui, certo? Cada pétala. E aí, eu vou dividir aqui no meio, pra você ter uma noção... Da onde você vai... Aonde você vai colocar sempre os seus pontinhos. Então, eu vou dividir aqui. Eu fiz questão de deixar pra dividir aqui com vocês, pra que a gente consiga explicar detalhe por detalhe. Então, aqui. Esse aqui é o movimento que eu vou dar pra esta pétala. Ok? Mais ou menos assim. Certo? Então, agora, como eu tenho quatro cores, eu vou dividir isso também em quatro partes. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo meio. Mas, eu não vou dividir assim, reto, né? Eu vou passar uma linha reta. Eu tenho que dar um movimento a esse trabalho. Então, eu vou dividir... Neste formato. Mais curvado. Pra que eu tenha uma direção. Certo? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro partes, quatro cores pra dar o degradê. Como eu dei aqui nesta florzinha, porque ela tá um pouquinho menor. Ok? Tudo bem até aqui? Certo? Então, vamos lá começar no nosso bordado. Então, eu vou começar da cor mais clara, que é 1098 da família do vermelho, certo? Então, eu vou tirar aqui... Procure não pegar muita linha. É sempre a medida de dois cotovelos, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Como eu fiz aquela pétala, eu já tinha cortado a linha. E aqui, eu tenho cinco fiozinhos. Porque eu já puxei um, certo? Então, eu vou pegar um fiozinho. Vou segurar aqui na minha mão. E vou puxar um fiozinho. Sim, eu vou trabalhar com um fio. É um fio de linha, ok? E tô usando a agulha número nove. Que é a agulha mais fininha. Então, a gente tá fazendo trabalhos menores, mais delicados. Certo? E aqui, eu tenho aqui o meu suporte de bastidor. E eu posso colocar aqui e trabalhar aqui também, certo? Porque a pintura de agulha, nós vamos trabalhar com a agulha de cima pra baixo e de baixo pra cima, ok? Mas, neste momento, pra facilitar tanto pra... Um pouco aqui pra mim, eu não vou usar o suporte, tá bom? Mas, se você tem um suporte desse, ele ajuda e muito. Porque você fica com a sua mão embaixo do trabalho, né? Você vai ficar com a sua mão embaixo do trabalho. E você vai conseguir ajustar bem aqui a linha, a agulha, inclusive. Tá? Inclusive, a maneira de você ficar com uma mão aqui embaixo, aí isso é treino, né? Depois que você aprendeu a técnica, a sua mão vai ficar aqui embaixo. Então, você empurra a agulha com a mão esquerda, eu sendo destra. E do lado direito, eu empurro com a agulha aqui pra baixo. E aí, eu recebo aqui, né? Ó, tá vendo? Eu recebi com a mão esquerda. Então, isso a gente vai adquirir com o tempo, ok? Então, eu vou começar agora fazendo essa primeira parte com a cor mais clara da linha, que é a 1098. Você que quer anotar, ok? Como é um fiozinho, no matiz a gente não utiliza nó. Então, eu vou prender essa linha com pontinhos. Eu vou fazer aqui, antes de prender a linha, nós vamos, como é flores, né? A gente tá pensando em uma, a pétala de uma flor. A gente vai fazer um contorno em volta dessa pétala. Por quê? Porque ela vai dar mais relevo na pétala, pra que elas se dividam, pra que elas fiquem bem divididas de uma pétala da outra, ok? E aí, eu vou começar com o ponto partido. Então, eu vou prender essa minha linha, vou começar aqui embaixo, vou dar a volta. Eu vou prender essa minha linha de uma outra forma, sem dar um nozinho. Então, eu vou passar aqui a linha, é um fiozinho da molinê. Vou segurar um pouquinho aqui. Vou sair pertinho. Ó, eu vou continuar segurando um pouquinho aqui, porque senão ela escapa. Eu vou voltar aqui, pertinho. Um pontinho, um pontinho que eu dei. E vou ver, isso aqui vai ser totalmente coberto. Então, por segurança, eu vou fazer mais uma vez. Já não quero que prenda aqui, porque esse excesso da pontinha eu vou cortar. E já vou sair aqui, pra fazer o meu primeiro pontinho. Esse excesso, nós vamos cortar. Então, eu fiz o meu primeiro pontinho. E eu vou fazer o meu contorno. Acho que a vis... Tá dando pra ver bem, pá? Tá bem. Ó. Eu vou à frente. E vou fazer o ponto partido. É importante você aprender o ponto partido, porque nós vamos utilizar ele pra fazer a pintura de agulha. Então, eu venho aqui por cima, aqui no meio, e furo no meio da linha, né? Ó, tá vendo? Peguei bem no meio. Esse é o ponto partido, ok? Eu tenho que pegar dentro do fio. Vou partir ele, né? Por isso que o nome é sugestivo, né? Partido. Vamos partir o fio. Então, eu sempre vou à frente e volto por cima, partindo. Lembrando que o bordado é considerado uma terapia e faz com que você tenha um relaxamento, um prazer. E, através de uma agulha, uma linha, você realizar trabalhos lindíssimos. Eu mostrei alguma coisa que eu já fiz aqui pra vocês. Eu tenho certeza que agradou aos olhos, né? Eu vi alguns coraçõezinhos. E eu tenho certeza, assim como tem sido na minha vida, tem sido de... É o meu momento, né? Na realidade, é um momento praticamente integral. Hoje, eu não consigo ver a minha vida sem o bordado. Eu gosto muito de sempre me atualizar, de estudar, de aperfeiçoar aquilo que eu amo fazer. Sempre procura enfiar no meio da linha. E aí, eu fui estudar e me aprofundar mais. Então, nós, nessas últimas duas semanas, temos nos preparado muito pra este encontro. Justamente, o bordado vem pra trazer com que a gente tire e segure um pouco o freio, né? A gente só vai conseguir atingir uma agilidade no bordado praticando. Então, a gente continua aqui no ponto partido. Eu necessito desse contorno pra mostrar pra vocês como que a gente vai dividir isso aqui. Lembrando que quando você, você que está iniciando, você que já tem uma experiência no bordado, quando você senta e se acomoda bem, né? Prestando bastante atenção na sua postura, você consegue ter um pouquinho mais de agilidade. A pintura de agulha é uma técnica que traz um pouco mais a realidade, né? A que a gente está fazendo como se fosse uma pétala de flor, né? Então, você vai trazer um pouco mais de realidade daquilo que é um ponto, né? Então, eu fiz a divisão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de novo. Deixa eu só terminar o último pontinho aqui. E sim, essa técnica precisa do uso de um bastidor, mas é tranquilo, né? Porque pontinhos de cima pra baixo, de baixo pra cima. E aqui eu finalizei o último pontinho. Então, eu precisei dar um contorno e eu vou arrematar da mesma forma que eu fiz no início. Vou sair aqui no meio, descer próximo a minha agulha, subir. Já estaria bom aqui, mas a gente pode fazer mais uma vez, só pra garantir. Posso cortar aqui no avesso ou volto aqui no direito. Imagina que eu estou aqui no suporte do bastidor. Então, eu trago a linha aqui pro direito e corto. E isso não vai soltar, por quê? Nós vamos ver... Deixa eu abrir aqui. Nós vamos preencher tudo isso aqui, né? Então, esses pontinhos que eu dei... Ui, desculpa! Esses pontinhos que eu dei aqui, eles vão ficar cobertos, então não vai aparecer. Então, eu fiz lá. E depois? Obrigado.